Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Corpo Saúde Estética. Hoje nós vamos falar sobre o colágeno tipo 2. Você vai saber tudo sobre ele, a importância dele para a sua saúde, física, beleza e principalmente para a sua articulação, para os seus movimentos. Mas antes de prosseguir no vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal Corpo Saúde Estética, ativasse o sininho das notificações, curtisse esse vídeo se você gostar ou não. Também, se você deixe o seu comentário abaixo deste vídeo, o que você achou sobre o vídeo de hoje. Vamos lá! O que é colágeno? O colágeno é uma proteína de origem animal mais comum encontrada no corpo. Você sabia que depois da água, o colágeno é a substância mais abundante no nosso corpo? Ele serve como fonte de matéria para construir tecido conjuntivo ao longo do corpo, como tendões, cartilagens, pele e veias. Existem muitos tipos de colágeno, cada um responsável por uma parte do corpo. Os tipos de colágeno 1 e 3, eles atuam na saúde da pele, dos músculos, dos ossos, no crescimento e manutenção de unhas e cabelos. Já o colágeno tipo 2, que contém proteínas que compõem os fluidos e participam da nossa cartilagem e articulações. O colágeno tipo 2 também é bastante conhecido como colágeno UC2, UC em maiúsculo tracinho 2, em romanos, ou ainda UC2. Se você pesquisar na internet, você pode digitar colágeno tipo 2 ou colágeno UC2, que você vai encontrar as mesmas respostas, o mesmo produto. Ele só tem um pouquinho de diferença no nome, mas é o mesmo produto. E você sabia que a partir dos 25 anos de idade, nosso organismo diminui a produção de colágeno? Conforme vamos envelhecendo, a produção natural de colágeno diminui, sendo ela 1% mais baixa após os 30 anos e até 2% mais baixa para o público feminino após a menopausa. Então, sobre isso, eu gostaria que você deixasse o seu comentário abaixo, depois desse vídeo, para falar se você está nessa faixa etária, se você sente que você está perdendo colágeno, e o que você tem feito sobre isso, para você tentar amenizar os efeitos da perda de colágeno. Então, por isso, é necessária a suplementação a fim de manter um nível adequado de colágeno no nosso organismo. Além disso, é recomendável também a ingestão de alimentos ricos em colágenos, em qualquer faixa etária. Então, percebam que é em qualquer faixa etária, não é somente nas pessoas que estão acima de 25 anos, rintos ou já idosos, que precisam ingerir alimentos ricos em colágeno. Mas, desde a criancinha até a pessoa mais idosa, a fim de manter o corpo mais saudável possível. A gente produziu um excelente vídeo sobre esse assunto. A gente vai deixar no link da descrição e também ele vai aparecer no card acima para você. Confira depois, então, o vídeo alimentos ricos em colágeno. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante você nesse sentido. Ok? Então, o que é colágeno tipo 2? O colágeno tipo 2 é um colágeno não desnaturado, derivado da cartilagem do frango. Conheça incríveis benefícios do colágeno tipo 2 para a sua saúde. Primeiro benefício. O colágeno tipo 2 ajuda a melhorar a inflamação e a artrite. 2. Ele auxilia na recuperação da saúde articular, das suas articulações. 3. O colágeno tipo 2 efetua a manutenção da saúde das articulações. 4. Ele alivia o desconforto causado por inflamações nas articulações. 5. O quinto benefício do colágeno tipo 2. Ele melhora a mobilidade e flexibilidade. 5. Então, vejam só. Esse aqui é só um exemplo de uma foto. 5. Mesmo você sendo já de uma idade mais avançada, tem certeza que em você ingerindo colágeno colágeno tipo 2, lógico que praticando exercícios, sua mobilidade vai melhorar, você vai se sentir com mais facilidade para se movimentar e fazer atividades que de repente você não fazia antes. 6. Sexto benefício do colágeno tipo 2. Ele auxilia o organismo na construção da cartilagem articular. Para quem o colágeno tipo 2 é indicado? O colágeno tipo 2 é indicado para atletas, obesos, idosos e pessoas que sofrem com dores articulares que ocorrem devido ao desgaste das articulações, como quem tem artrose, osteartrose, artrite, osteartrite, lesão articular, lesão da cartilagem. Seja por frequente atividade física, pelo excesso de repetições ou pelo sedentarismo devido a não atividades físicas. Vejam que a colágeno tipo 2 é útil, ele é indicado a pessoas que sofrem problemas com pessoas nessa área devido não prática de atividades físicas e até pessoas que praticam atividades físicas e sofrem com o desgaste das articulações. E também pessoas, normalmente mais idosas, que têm artrose, artrite e até pessoas que sofrem lesões por excesso, atividades repetitivas como quem digita. Pessoas que trabalham em linha de produção em indústrias, elas exercem atividades que são repetitivas e causam dor e desgaste nas articulações. Então, o colágeno tipo 2, ele é indicado também para essas pessoas, ou seja, enfim, praticamente para todas as pessoas. O colágeno C2, que é o colágeno tipo 2, ele também é indicado para fortalecer as articulações de ossos e prevenir dores articulares, sendo também indicado para a manutenção da cartilagem em nosso corpo. Ele também é recomendado já a partir dos 30 anos, quando a produção natural desta proteína colágena passa a ser bem mais lenta. Por isso, é necessário a ingestão de alimentos ricos em colágeno e também suplementos que contêm colágenos para você subir essa falta, essa queda de produção de colágeno tipo 2 no seu organismo, principalmente a partir dos 30 anos. Mas atenção, as mulheres grávidas ou lactantes, ou seja, aquelas que estão dando de mamar, estão dando leite para os seus filhos, só podem realizar o consumo de colágeno tipo 2, caso haja recomendação médica. Com as mulheres grávidas e lactantes, elas precisam primeiramente consultar o seu médico para ver se é recomendado ou não a ingestão de colágeno tipo 2 nessa fase, a fim de evitar problemas tanto para ela quanto para os seus filhos. Onde encontrar? Há muitos alimentos ricos em colágeno, mas caso você queira ingerir especificamente o tipo 2, terá que adquirir embalagens com cápsulas de via oral. Você pode encontrar o colágeno tipo 2 em farmácias, drogarias no seu bairro, em lojas de produtos naturais, em drogarias online por diversos preços ou valores. Importante! Agora que você já sabe que o colágeno tipo 2 é um grande aliado da nossa saúde física, não somente assunto de beleza, mas exerce um papel importante na saúde, especialmente na locomoção, saiba que ele precisa de outros nutrientes como a vitamina C para sua boa formação no corpo. Então, gente, além de consumir alimentos ricos em colágeno e ou ainda ingerir cápsulas de colágeno tipo 2, você precisa também se alimentar de alguns alimentos, por exemplo, a vitamina C, porque colágeno tipo 2, assim como colágeno, ele não se fixa, não tem uma boa formação no corpo se não, se ele não tiver combinado com a vitamina C e alguns outros nutrientes. Então, é necessário você se alimentar adequadamente. Ok, gente? Então, se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe ele em suas redes sociais que ajude mais pessoas a ter mais saúde. Clique também nos vídeos abaixo para você ver novas dicas sobre colágeno. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre colágeno tipo 2, tudo sobre ele, os seus benefícios para quem ele é indicado. Agradecemos pela sua visita no canal Corpo Saúde Estética e até a próxima. Um abraço, pessoal!